Ascensão e queda da Blockbuster e o que esse caso pode te ensinar sobre o mundo do trabalho. Blockbuster nasce em Dallas, nos Estados Unidos, em 1985, com o serviço revolucionário de fazer alocação de filmes por VHS. Isso é uma fita VHS. Par de essa informação, se você devolvia sua fita com atraso ou sem rebobinar, você pagava multa. Tudo ia muito bem, em 1994 eles são adquiridos pela Viacom e contam com mais de 4.500 lojas até que... Em 1997, tudo muda. Reggie Ray Sins, um dos cofundadores da Netflix, ficou indignadíssimo porque fez alocação do DVD do Apollo 13 e entregou com atraso, gerando uma multa de 40 dólares. E foi essa a motivação para ele criar um sistema diferente da Blockbuster. Ele propunha um sistema de alocação de DVDs, que eram entregues por correios, não tinha nem multa nem data fixa para entrega. No ano 2000, a Blockbuster teve a oportunidade de comprar a Netflix. O preço ofertado foi 50 milhões de dólares, mas John Antioco, o CEO da Blockbuster na época, achou muito caro. E o Mark, que é o outro cofundador da Netflix, conta essa história no livro Isso Nunca Vai Funcionar. De acordo com ele, o CEO quase riu da cara deles. Em 2007, a Netflix bota para quebrar e lança o streaming. Aí, gente, foi ladeira abaixo. A Blockbuster que no auge teve mais de 60 mil funcionários, mais de 9 mil lojas em 9 países, inclusive no Brasil, tinha em Curitiba, tinha em São Paulo. Em 2010, declarou falência com 1 bilhão de dívidas. Enquanto o valor da Netflix hoje, mesmo com as quedas recentes, está em 100 bilhões de dólares. Uma sucessão de erros eliminou uma empresa que já foi líder de mercado. E essa história, apesar de um clássico, ainda tem muito a nos ensinar.